Queria saber como é que vocês receberam a absolução do PM Herculano Leonel que matou Santo Dias. Bom, da parte dos metalúrgicos que eram mais atuantes, na verdade não houve nenhuma novidade. Nós sabíamos que a farsa estava montada, que o primeiro julgamento, ele foi condenado, imagina, há seis anos, o cara assassinou friamente, foi condenado há seis anos, que ele seria absolvido, porque isso era tradicional. Agora, não resta dúvida, ficou uma indignação muito forte e a determinação da gente continuar a luta, até porque nós dizíamos o seguinte, Santo, a luta vai continuar, seu sangue é semente que vai fazer brotar. Isso nós tocamos para frente. E você, Ana? Os mesmos que estavam lá no pronto-socorro, eram os mesmos policiais que estavam lá na mesa no julgamento. Então, os mesmos que condenaram, que mataram e os mesmos que absorveram. Então, não esperavam nada desse julgamento. Mas uma coisa foi provada, que era uma ditadura e que a repressão ainda estava lá e que nós tínhamos que continuar a luta e a organização. E é o que diziam, Santo, a luta continua e hoje a gente ainda diz, a luta continua. Bom, tive enorme prazer em conversar com vocês, realmente. Muito obrigada, Valdemar, muito obrigada. Nós que agradecemos pela oportunidade. Foi muito bom, realmente. E a gente encerra o programa relembrando música, relembrando Tim Maia. Vamos lá, Danilo. Eu queria agradecer, primeira oportunidade aqui. Agradecer ao Diegão, que é o meu companheirão aqui de companheiro, viu, Zé? Meu brother aqui da banda Companhia M111, que além do projeto Tim Maia, eu tenho meu disco gravado, que é com a Companhia M111. E agora a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês do que fala a Companhia. Deixa eu ver aqui se tá correto a afinação. Maravilha. Bora lá, né? Maravilha. Um lance, um jogo de olhar Um toque e um convite pra jantar E foi assim O começo do meu fim E foi assim O começo Sem sorte Sem bala pra postar Roleta russa com um tiro de azar E foi assim O começo do meu fim E foi assim Com perfume de jasmin Perfume que não sai nem que eu fumo Ele não se desfaz Perfume que convém Perfume que convém Um cheiro que me faz bem Não mata sim, meu pai Falar baixinho é pedir Mas o azar já me convém Pecado bom Que a gente tem E a gente sabe o que é pecar Pecado do bom não vai matar Eu sei que você gosta sim E não vale mentir para mim O azar me avisou Que era o fim Maldito jasmin Maldito jasmin Maldito jasmin Um lance Um jogo de olhar Um toque e um convite Pra jantar E foi assim O começo do meu fim E foi assim O começo Sem sorte Sem bala pra apostar Roleta russa Com um tiro de azar E foi assim O começo do meu fim E foi assim O perfume de jasmin É um perfume Que não sai Nem que eu fume Ele não se desfaz Perfume que convém É um cheiro Que me faz bem Não mata sim, meu pai Falar baixinho é pedir Mas o azar já me convém Pecado bom que a gente tem E a gente sabe o que é pecar Pecado do bom não vai matar Eu sei que você gosta Eu sei que você gosta sim Não vale mentir para mim O azar me avisou Que era o fim Maldito jasmin Maldito jasmin Maldito jasmin Maldito jasmin Maldito jasmin Maldito jasmin Obrigado, obrigado.